Vamos lá? Mais um vídeo. Hoje sobre uma outra postagem que eu fiz em 9 de maio desse ano, 2015, na fanpage. Pensamento do dia. A sorte não costuma ficar muito tempo próxima à irresponsabilidade. Mas, parece óbvio que se você leva uma vida irresponsável no trânsito, a sorte não vai te acompanhar por muito tempo. Se você leva uma vida responsável na escola, no ensino médio, por exemplo, o sonho da faculdade, o curso superior, não vai te acompanhar por muito tempo. Se você leva uma vida irresponsável no teu matrimônio, se você não entende que matrimônio é junção, é coligação, é união, isso não vai te acompanhar por muito tempo. Então, o que se entende é que irresponsabilidade é um nome irreal. De fato, é irreal. Irresponsabilidade é irreal. Então, se você gravar essa frase, você vai ficar muito contente. Por quê? Ela é irreal na medida em que vai te conduzir a uma solução fora da realidade. Que realidade? A realidade que você imagina para a tua vida. Eu sei que todo mundo quer... Recentemente eu vi uma pesquisa da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. O cara, tipo, tinha um repórter, tal, uma equipe, o cara chegou, enfiou o gravador às pessoas. O que você quer da vida? Tipo, do nada. Foi a pesquisa de supertão, de surpresa. Tipo, a primeira coisa que tive a mente. Cara, 99% das respostas foram. Ah, eu quero felicidade, um emprego melhor, eu quero um milhão na conta, né? Até dinheiro não, mas felicidade. Felicidade, ah... Mas tinha uma outra, eu esqueci o que era, mas tinha a ver com felicidade, né? Então, esse é o caminho que você quer ter lá. Fato, todo mundo quer ser feliz, né? Quer viver até 99 anos, ou uns querem viver até 140, até pode se conseguir, enfim. Mas, então, esse caminho, né? Que é o que você quer, com certeza, é o que todo mundo quer. Ele vai ser minado, ele vai ser triturado por uma coisa chamada irresponsabilidade. Meu nome é Alton Bezerra, esse é o canal IC, Portal IC, Ideias se Constrói. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo e manda esse vídeo pra alguém que você goste. Pra alguém que você quer ajudar, que sinta que essa mensagem vai envolver e produzir, vai criar um bom resultado pra essa pessoa. Até o próximo vídeo.